Olá, uma boa tarde aí a todos Hoje pessoal, vou estar fazendo aqui uma pescariazinha aqui Aqui num rio aqui, desconhecido, não sei qual é o nome do rio É um rio próximo de Santa Rosa Tá aqui fazendo uma pescariazinha pra vocês Vou mostrar aqui o riozinho que nós vamos pescar Pessoal, uma pescaria simplesinha pessoal Pescaria de lambari, né Já tô ali com os caniços ali, tudo pronto ali pra pescaria Vamos chegar lá Vamos ver se vai dar peixe Mostrar aqui o riozinho pra vocês aqui Meu colega já tá lá pescando Pessoal, esse aqui é o rio Uma pontezinha aqui Meu colega já tá lá do outro lado pessoal, pescando ali Pra surpresa de vocês, nós já peguei um lambari Mostrar pra vocês ali O lambarizinho que eu peguei Um desolzinho Pessoal, lindo peixinho Isso aqui foi a inauguração da pescaria Meu colega tá ali na expectativa Aí ó Tá na pescaria lá É isso aí pessoal Daqui a pouco nós vamos mostrar o peixe aí Que nós vamos puxar aí O riozinho tá bonito O solzinho Chique demais o sol Bom demais aqui ó Eu tô aqui pessoal Com um caniçozinho aqui ó Mostro aqui pra vocês Vamos ver Vamos ver pessoal Saiu um peixe aí Eu mostro pra vocês Aqui a pescaria com minhoca pessoal Ah, eu já puxei um peixinho bonito aqui ó Tilápiazinho aqui pessoal Pro fritozinho ó Bonito peixinho Lindo pessoal Esse peixe ó Lindo demais Meu colega pegou um aqui miudinho ó Isso aí pessoal Vamos pra mais pescaria Vamos puxar mais peixe Ó, meu colega já pegou mais um aqui pessoal Ó Lindo peixinho Lindo viu Esse aqui é bonito Rapaz Quero ver se não vão vir Esse peixe aqui ó Peguei um Meu colega pegou o outro ó Bonito Pessoal Aí sai frito aí ó Se prepare aí Que eu vou fazer o frito aí Pra vocês verem Ó Esse aqui valeu Por todos Olha o tamanho do peixe Que lindo E aí pessoal O resultado da pescaria Isso daí pessoal Ó Já tá tudo bem tratadinho Esse aqui foi o maior Ó O maior peixinho foi esse Vamos ver aqui o salzinho temperado, pessoal, ó. Escorrer bem aqui essa água. Pessoal, temos aqui, ó, farinhazinha aqui, pessoal, botar um pouco de farinha também, né, depois de ter colocado o sal, temos aqui o tempero aqui, ó, tempero caipira, safrão da teia e outras misturas. Mais um pouquinho de sal. Primeiro vamos botar aqui, pessoal, o tempero caipira, pra dar um gosto, né, mais sabor. E aí E aí E aí Pessoal, esse daqui vai sair bem saboroso, esse tempero, ele é muito bom. Vamos pôr agora a farinha, pessoal. E aí E aí E aí Pessoal, nosso peixe tá pronto. E aí E aí E aí E aí Pessoal, nosso peixe tá no ponto, tá no ponto de fritura. Ó Bom que ele tá Tudo bem temperado com a farinha, né E aí Agora aqui É só botar no óleo e ficar pronto. Quando tiver bem fritinho aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aí como ficou o frito. Beleza Beleza? É isso aí, pessoal, ó Os peixinhos ficou assim, pessoal, assadinho, ó Coisa linda Esse aqui tá no ponto, hein Quem gosta de lambari, pessoal, frito Esse aqui ficou no grau, na farinhazinha Esse daí, pessoal Mostrando pra vocês aí, o vídeo do peixe aí ficou bacana, ó Saboroso, peixinho Quem gosta de lambari, deixa o like aí e compartilha, pessoal Beleza Esse aqui é hoje um dia pessoal Um diazinho aqui também Delícia Esse daqui é a joaninha Esse aqui é o nome desse peixinho Que a gente conhece aqui como joaninha Asadinha Melho o maior peixe pessoal Ele é isso aí Esse aqui é o tilápia Pessoal quem gostar do vídeo aí Deixe seu like aí Compartilha com os amigos Vamos estar fazendo aí mais vídeo pra vocês aí É isso aí pessoal Um abraço a todos aí Feliz ano novo a todos Primeiro vídeo aí do ano aí Primeiro de muitos né Abraço a todos Tchau pessoal Uau